Boa tarde, colegas, boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores e vereadoras, boa tarde, coronel Santa Rosa, boa tarde, chefe de polícia Nadine Anflor, uma honra estar aqui hoje fazendo essa fala, nessa homenagem da mesa e falo em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, representando o vereador Olibone, vereador Jonas e vereadora Reginete, e é muito importante que nessa homenagem e que a gente faça essa reflexão, pós dia 21 de abril, que remete a essa data comemorativa e que a gente reflita sobre a função das nossas instituições, da qual eu faço parte, da Polícia Civil, como todos sabem, mas que a gente faça uma reflexão sobre o papel da segurança pública e das polícias no nosso país, uma categoria que muitas vezes é desprezada, quando se fazem políticas públicas, muitas vezes se colocam em segundo plano, os policiais, é bom que se lembre que na primeira leva de vacinas os policiais não estavam incluídos, nem os policiais, nem os peritos, em nível federal, no plano nacional de vacinação, isso para mim é muito simbólico de como é vista a nossa categoria, tão muitas vezes elogiada em alguns aspectos, mas muitas vezes esquecida, quando mais precisa. Então é importante, e é um gesto muito nobre dessa casa, e saúdo a vereadora Mônica Leal pela iniciativa, que a gente faça essa homenagem e traga a realidade também para todos que estão acompanhando essa nossa sessão. Eu tenho, né, na delegada Nadine, uma grande amiga, e que sei que sempre agiu da forma mais democrática e da forma mais correta, frente a tudo o que ela até hoje enfrentou, inclusive na luta sindical, vamos chamar assim, né, da Associação dos Delegados e Delegadas. Então é uma honra estar hoje aqui nessa sessão, né, homenageando a minha instituição, a Brigada Militar, né, a Briosa, a Co-irmã, e essas reflexões devem ficar, então, para a nossa sociedade. Também lembro que a polícia, dia após dia, vem atuando de forma necessária, de forma clara, a favor da democracia e contra qualquer tipo de ato racista, de intolerância, de LGBTfobia, e dia após dia vem assumindo um papel cada vez mais preponderante e trazendo uma resposta para a sociedade, uma resposta para todos e todas que muitas vezes não viam algo efetivo acontecendo frente a determinados crimes. Então, ao mesmo tempo em que nós vemos os dados da criminalidade reduzirem drasticamente no Estado, o que é um mérito tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, sem dúvidas, né, os crimes mais violentos, os crimes mais graves, como roubo, homicídio, latrocínio, estupro, feminicídio, nós também vemos a Polícia Civil, principalmente, atuando de forma incisiva e decisiva nas situações dos crimes de intolerância, nos crimes que atacam aquilo que nós temos de mais básico na civilização, que é o respeito à diversidade, que é a luta contra o racismo. Então, temos que parabenizar muito as iniciativas que estão sendo colocadas em prática nesse momento no nosso Estado e saudar, então, a presença dos nossos representantes das nossas instituições. Muito obrigado. em caminho, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, em nome da vereadora Reginete, vereador Olibone, vereador Jonas Reis e voto favorável à emenda do nobre vereador Ferronato, que nitidamente tem como objetivo trazer uma melhora aos serviços prestados à nossa população. não faz sentido que nós tenhamos a Procempa com a potência, com a pujança que ela tem e nós simplesmente deixamos de lado todo o know-how, todo o conhecimento para simplesmente passar para terceiros a análise de contratos que a prefeitura venha a assinar. Não é estranho que isso ocorra, que o objetivo do governo, nesse momento, que isso ocorra num contexto em que nós temos uma direção dessa companhia que está atrelada ao grande empresariado. e problema algum com o grande empresariado. Mas me causa estranhamento que, nesse momento em que o grande empresariado tem um interesse sobre a Procempa, que nós vamos começar agora a fazer esse tipo de procedimento atabalhoado, sem respeitar os regramentos, sem respeitar aquilo que já foi constituído ao longo de décadas na nossa capital, com dinheiro público. Então, o dinheiro público é utilizado para fortalecer uma companhia. Essa companhia se torna extremamente competente, extremamente relevante para os serviços prestados à população de Porto Alegre. E o cidadão e cidadã de Porto Alegre tem que saber alguns dados muito importantes sobre a Procempa, nesse momento. Ela é responsável por quase duas centenas de veículos roubados ou furtados recuperados na nossa capital. Ela é responsável, inclusive, para, quando houver o retorno às aulas, que nós tenhamos o controle de quem está usando máscaras ou não. Porque é extremamente relevante nesse momento em que nem todo mundo está vacinado. E nós esperamos que as aulas só retornem quando os professores e professoras e todos os profissionais das escolas, merendeiras, toda essa equipe esteja vacinada. Mas, mesmo com vacinação, vai ser necessário o uso de máscaras. E a Procempa desenvolveu o software que permite, então, que inclusive auxilia a prefeitura e a toda a sociedade para que nós tenhamos uma segurança nos estabelecimentos de ensino. E é essa companhia, então, que a prefeitura, que era através de uma série de projetos, uma série de ataques, entregar para a iniciativa privada, na medida em que ela vai perdendo paulatinamente toda a sua relevância e toda a sua possibilidade de prestar o serviço ao qual ela foi constituída. Então, essa emenda do vereador Ferronato, ela traz algo simples, que é trazer uma análise que a Procempa, com todo o know-how, todo o conhecimento, tudo acumulado, tudo que foi acumulado ao longo de décadas com dinheiro público, como eu já disse, seja empregado para que a prefeitura possa fazer o melhor contrato, com o melhor interesse público, com o maior respeito e a maior consideração com aquilo que é público, com os recursos, com o erário, com a capacitação técnica. Então, não vejo motivos pelo qual a Procempa não possa fazer uma análise desses contratos. E isso, como eu já disse, é muito estranho nesse momento em que a direção dessa companhia tem uma vinculação direta e aparentemente ilegal com um grande empresariado da nossa capital. Então, isso é algo que tem que ser analisado. Porque não me parece razoável que, na gestão passada, nós tenhamos avaliado situações muito similares à que estamos avaliando agora e boa parte dos vereadores estejam mudando o seu entendimento. Então, eu peço que seja visto com muito carinho, seja visto com muito carinho essa emenda do vereador Ferronato, porque ela tem como objetivo o melhor para a nossa cidade, o melhor para o erário público e o melhor para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Vamos em caminho pela bancada do Partido dos Trabalhadores, também contra. e com muita tristeza que a gente observa como está se constituindo a política frente à ProSempo. Como bem disse o vereador Ruas, é inacreditável que nós estejamos votando esse tipo de projeto nesse momento, que ainda temos quase 90% de ocupação dos leitos de UTI, a vacinação já se encontra atrasada novamente, não temos as doses que o Ministério da Saúde deveria enviar, nós autorizamos a Prefeitura a aquisição das vacinas, autorizamos inclusive o que não foi aprovado na Câmara, mas é bom que se diga que a oposição propôs com que as emendas impositivas dos vereadores e as verbas de gabinete fossem direcionadas à compra da vacina e fomos derrotados aqui nessa casa. E nesse contexto, nesse momento, nós estamos então dilapidando de forma gratuita, desculpa a redundância, a nossa companhia, que é exemplo na tecnologia da informação e que vem atuando, como eu já disse, de forma exemplar durante toda essa pandemia, nos hospitais, fazendo toda a interligação das informações, da ocupação de leitos, de toda a gestão da pandemia da capital, e que, graças à ProSempa, nós não tivemos um caos ainda maior do que já tivemos, graças à má gestão da administração do Sebastião Mello, que, como todo mundo sabe, virou matéria internacional da sua má gestão. E nesse contexto, então, nós estamos entregando de mão beijada a nossa companhia, estruturada há décadas e que presta um serviço inestimável e que a população de Porto Alegre, muitas vezes, não sabe, porque acha, acredita que aquilo seja um serviço prestado pela Prefeitura e é, mas ela não visualiza o trabalho da ProSempa. Então, é muito fácil a gente chegar e vender a ideia de que nós temos que acabar com o monopólio, porque agora é bonito, né, falar em monopólio, ah, ninguém gosta de monopólio, mas não existe monopólio, mas a gente utiliza um termo porque é um termo negativo para ganhar opinião pública. Hoje mesmo nos jornais estava lá, será votada na Câmara de Vereadores, será votado um projeto de lei que termina com o monopólio da ProSempa, sendo que o secretário Schirmer já declarou que não existe monopólio por parte da ProSempa. Isso está gravado, exceção nessa casa, mas como foi vendida essa matéria hoje para os jornais, com certeza foi enviado pela própria Prefeitura, dizendo que seria votado um projeto contra o monopólio da ProSempa. Então, é uma desonestidade até o que está sendo feito nesse caso, além de algo que é extremamente criticável. Nós entregarmos a preço de nada, algo que foi construído há décadas com dinheiro público e que presta um bom serviço. E se não presta um serviço melhor, é bom que se diga que está sendo administrada a ProSempa há décadas também, praticamente, um pouquinho menos de duas décadas, pelos mesmos que estão hoje administrando a Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo, Zé Fortunati, Fogaça, Marquesan. Então, se mesmo com essas administrações que sempre lutaram contra a ProSempa, tanto é que o Marquesan queria também extinguir a ProSempa, a ProSempa hoje segue prestando um excelente serviço, imagina se tivéssemos administradores e prefeitos que tivessem preocupação real com aquilo que é público, preocupação real com a própria população, com os valores dos serviços prestados, com a qualidade do serviço prestado à população e não simplesmente entregando para iniciativa privada porque, sei lá, tem interesses aí que nós não conhecemos ou vinculações que nós não conhecemos ainda, mas que certamente aparecerão ali no futuro próximo. E isso fica dessa maneira. Mas nós lutaremos até o fim porque a ProSempa é um patrimônio nacional que não pode ser destruído dessa forma tão covarde como está sendo. Obrigado. É um projeto muito relevante porque dia após dia a gente consegue observar que a pauta dos direitos dos animais vem ganhando relevância e isso é muito salutar porque, de fato, muitas pessoas, como bem falou a vereadora Lourdes, não tem como deixar o seu bichinho o dia inteiro trancado dentro do apartamento, precisa fazer a sua rotina de ir a supermercado e, para isso, é muito importante que ela possa levar o seu animalzinho para que ele também tenha um momento para caminhar, um momento para tomar um ar. E parece que muitas pessoas podem achar que isso é irrelevante, mas, se nós entendermos a importância que esses animais têm para milhares de pessoas na nossa cidade, isso começa a ter uma relevância muito grande. é só a gente observar que a própria vereadora Lourdes foi eleita principalmente pela pauta animal. Nós temos diversos casos de políticos eleitos exclusivamente pela pauta animal. Isso demonstra que a sociedade está cada vez mais sensível a essa causa. E eu espero que a gente avance também avance em aspectos mais profundos dessa causa, que a gente discuta a pauta vegetarianismo, a pauta vegana, e que realmente avance no combate aos maus-tratos contra os animais. E que a gente amplie, inclusive, os animais que nós estamos tratando, que a gente não fique restrito somente aos pets, a essas políticas mais restritas a gatos e cachorros, que a gente possa ampliar realmente para todos os animais. E que nós tenhamos cada vez mais políticas, cada vez mais leis, cada vez mais órgãos públicos, cada vez mais ONGs que trabalhem com a causa animal. Isso, com certeza, vai se repetir, inclusive, no bem-estar de todos nós. A própria COVID-19 tem uma relação direta aos maus-tratos, à forma desenfreada que nós temos hoje do consumo de carne, da falta de cuidado com os animais, da falta de cuidado com o meio ambiente, da extrema exploração a que estamos submetendo os animais. e isso causa um desequilíbrio muito, muito severo em toda a nossa sociedade, no mundo inteiro. E que o reflexo nós estamos vivendo hoje com mais uma crise sanitária, dessa vez com caráter de pandemia, que levou a milhões de mortes no planeta. Então, essas pequenas políticas que têm como objetivo enxergar os animais como seres sencientes, que têm como objetivo entender a correlação que existe de simbiose, praticamente, entre seres humanos e animais, e isso é muito forte e gradativamente vai trazendo uma nova inter-relação entre seres humanos e animais numa situação de completo respeito, completa simbiose, como eu já disse. e eu tenho certeza que esse projeto que nós devemos aprovar aqui na casa vai trazer esse benefício. Então, parabenizamos a iniciativa da vereadora Lourdes e votaremos favoráveis ao projeto. Obrigado. Obrigado.